Hoje para nós é um momento de alegria, pois hoje está formando seis turmas, que essas turmas irão o ano que vem para a escola César Borges. Então, esse ano nós tivemos uma demanda muito grande de alunos aqui na creche municipal. Tivemos que alugar uma casa para fazer a extensão da creche, mas para o ano que vem, com fé em Deus, essa situação já vai estar regularizada. Nós estamos fazendo o reordenamento das turmas também para facilitar a questão das vagas. E hoje é um momento de grande alegria. A gente só tem que agradecer a todos os funcionários da escola pelo comprometimento que eles têm tido com a educação do nosso município. É importante a gente mencionar, secretária, que o setor da educação é um setor que sempre vai estar aí tendo investimentos nessa administração, porque é investir no futuro da nossa cidade. Com certeza, nós investimos em imobiliário, aí o ano que vem nós já estamos previstas algumas reformas na escola, ampliação em todas as escolas. E logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos aí construindo uma nova creche. Nós já cadastramos ela no CIMEC PAR, e estamos esperando o governo federal liberar para começar a construção. Saúde. Saúde.